Estamos aqui filmando praticamente o final do jogo Entre o jogo do Atos e o Nagaya Grampus Contra-ataque do Grampus Finalzinho de jogo da partida Ultimo lance da partida, praticamente Vamos ver aici se vai sair o gol agora É isso aí, pelo jeito vai acabar no 0x0 Final de jogo 0x0 a partida Os torcedores japoneses estão encostados em mais um jogo Nagaya Grampus e o Júlio Atos 0x0 Olha o geral, olha o geral lá atrás E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí